Jonathan Monteiro na voz Vou mandar um papo de ideologia pra vocês Saudades do tempo Que não tinha direitos humanos dos manos Saudades do tempo Que tínhamos só um Deus Sinto mais saudades do tempo Que todos éramos iguais Cor da pele, dos olhos Cabelo E o respeito Mas me perco nessa utopia São só lembranças Em um governo oportunista Onde progresso é regressão Ação é dela quente Nunca foi só eleição Tô tipo John Oposição em todo tipo de governo Dizem a esmo Bolsonaro Enquanto eu gritando gueto Preto de mãe viúva Nunca fui ostentação Plantar semente, gerar fruta A terra dá sem ver a mão Então se faz presente Sua voz na multidão Pra cada filha da puta Que te disse hoje não Seu suor nunca foi pago Seu dinheiro foi roubado Nos dizem salário mínimo Eu digo salário escravo Irracionais O diabo tá de terno disfarçando de messias Irracional Não entendeu que a doença é a própria homofobia Me gera fobia Não vê o credo no poder Daniel O rei médico negro Me fez crer no meu poder Exercer através da pique A frustração do coração Que cada ouvinte disse aqui Sinta o peso da minha mão Tá na sua mão Aí ô lord Fazer da arte evolução Revolução para os fascistas Inspiração Quem tá no chão Bem mais que ti Não tem fronteiras E expõe 80 tiros Tiro vendas Com meu fone Não troco mic por gatilhos Trilho buscando a paz Mas sempre pronto Pra outra guerra Faço isso o dia inteiro Minha mente Ninguém interra De fato Busco sucesso De fato Eu quero pódio Nunca fazer discada Nem prolifera o ódio Salve Zika Feliz quem se identifica Com a história sofrida Que os nosso parça cita Só nós sabe o peso Que a gente tem que carregar De ser o homem da casa Antes mesmo de estudar Aprendendo sozinho Limpar a casa Cozinhar Cuidar dos nossos Irmão mais novo Sem ninguém pra orientar Tem que sair pra trabalhar Com 10 anos de idade Vender fruta Massa, latinha Com a cara e a coragem Isso a Globo não mostra Isso os haters não sabem As lágrimas da madrugada Que no peito não cabe Os boy Vê nóis vencendo E não aceita a verdade De nós Que cresceu sem pai Na pobreza e na humildade Meritocracia Eu mesmo não acredito nisso Tinha tudo pra acreditar Só que penso logo Conquisto Porque tudo que eu possuo Não foi minha mãe Que me deu Foi com muito sangue Suor E toda minha fé Em Deus Apesar de toda luta Na minha adolescência De toda superação Força E resistência Eu tenho consciência De toda minha vivência Posso dizer que a potência Foi manter a minha essência Foi dar a cara a tapa Adquirir conhecimento Sabe separar as coisas E ter discernimento Independente da sua crença Sutil diferença Entre merecimento e persistência É de onde vem o provimento Manda bala 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 Manda bala